Música Nesse episódio vamos conhecer Fernando de Noronha, um paraíso no nosso país. Não é barato, mas é um paraíso, é algo que você precisa conhecer se você é brasileiro. Está na nossa terra, é nosso. Pode ter certeza que as praias mais lindas do mundo estão aqui. E já te aviso que esse vídeo está recheado de dicas. Você vai ver os melhores passeios, onde comer, onde ver vida marinha, olha o tubarão passando na sua tela. Você vai sair desse vídeo sabendo o preço de tudo na ilha. Claro que não pode faltar dicas de como economizar e como não passar perrengue na viagem, né? Vamos te mostrar aqueles lugares que quase ninguém conhece e aqueles pontos que já são queridinhos da galera. Tenho certeza que depois desse vídeo você vai querer ir correndo para Fernando de Noronha. Bora conhecer esse paraíso? E chegamos em Fernando de Noronha, a ilha mais famosa do Brasil. E já vou começar esse vídeo com dica. Na hora de fazer check-in no avião, escolha o assento do lado esquerdo, a janela do lado esquerdo. Por quê? Porque aí você já chega vendo essa paisagem maravilhosa do Morro Dois Irmãos. Só que atenção, assim que libera o check-in, todo mundo quer marcar o assento na janela do lado esquerdo. Então faça o seu com a maior antecedência possível. E lembra de não marcar em cima da asa. Porque se você marca em cima da asa, você só consegue ver a asa do avião. E não é esse o nosso objetivo, né? A gente quer ver a paisagem de Noronha. E quando você chega, ao desembarcar do avião, você já se depara com essa paisagem lindíssima. Mas não esquece que pra entrar em Noronha, tem que pagar a taxa de preservação. A taxa é obrigatória, é paga por pessoa e por dia de permanência. Esses são os preços atuais. Você pode pagar direto no site do governo ou deixar pra pagar no aeroporto. Nós pagamos pelo site mesmo e só apresentamos o QR Code na chegada. Ah, e por enquanto também precisa mostrar o certificado de vacinação de Covid-19. E chegando no aeroporto de Noronha, você quer chegar na sua pousada, você tem três opções. A primeira, transfer privativo da sua pousada. Tem algumas pousadas aqui que oferecem. Dois, ônibus. Custa R$ 5,00, passa de meia em meia hora e o ponto é praticamente em frente ao aeroporto. Só que o ônibus deixa no centrinho, não deixa na porta da sua pousada. Nós estávamos com malas pesadas, então preferimos a terceira opção, que é o táxi. O táxi aqui tem preço tabelado e o valor varia de acordo com o destino. Pra nossa pousada custou R$ 35,00. Inclusive, daqui a pouquinho já mostro a pousada pra vocês. Mas antes de mostrar, já viemos correndo pra praia, curtir a Praia do Cachorro. Bem que eu vou mostrar pra vocês. Gente, é muito cristalina essa água. Olha que delícia! Uhul! Estou indo a banhar! Uhul! E aqui na Praia do Cachorro tem estrutura. A mesinha com as cadeiras. Quantas cadeiras você quiser, R$ 50,00. Mas se você não quiser alugar, é só estender a sua canga e aproveitar a praia. E é impossível não se apaixonar pela vida marinha de Fernando de Noronha. Sabe o que a minha mãe tá vendo? Uma arraia. Na Praia do Cachorro, você consegue ver várias passando no rasinho. Acabei de ver mais ou menos umas oito arraias. Deu pra contar assim, mais ou menos, talvez até mais. Porque elas ficam camufladas com areia assim por cima. Tudo aqui no rasinho. E aqui no canto da praia tem o buraco do galego, que é super famoso. Foi onde Bruna Marquezine e Neymar fizeram aquela foto icônica. Então todo mundo quer tirar foto ali. O buraco do galego fica aqui, no canto direito da praia. Pra chegar, tem que passar pelas pedras. Já tiramos as nossas fotos, agora bora seguir com o roteiro. Da Praia do Cachorro, fomos para a Praia do Meio. E da Praia do Cachorro, você consegue ir andando pra Praia do Meio. Você pode ir andando pelas pedras, se a maré estiver baixa. E você estiver com uma sapatilha como essa. Calma aí que eu vou te mostrar, ó. Se você estiver com uma sapatilha aquática, assim, você consegue ir andando pelas pedras. Inclusive, gente, dica máxima. Pra vir pra cá, essa sapatilha ajuda muito. Porque aqui tem muita pedra. Mas, caso você não queira vir com a sapatilha, você pode passar por fora. Aí você desce uma escadinha ali. E aí você pode chegar na Praia do Meio. E da Praia do Meio, viemos andando até a Praia da Conceição. Essas três praias que a gente foi hoje, a Praia do Cachorro, Praia do Meio e Praia da Conceição, são três praias urbanas, pertinho ali da Vila dos Remédios. Dá pra você vir andando tranquilo. E não precisa do ingresso do parque. Calma, vou te explicar. Além das taxas que a gente apresenta, assim, que chega no aeroporto, aquela taxa de preservação ambiental que você paga por dia na ilha, também tem o ingresso do parque, que é um preço fixo por 10 dias de estadia. Então, algumas praias aqui na ilha, você só acessa se você tiver esse ingresso. Hoje a gente não utilizou, porque essas três praias não ficam dentro do parque, não precisam que você compre esse ingresso. Mas amanhã, no Ilha Tour, a gente já vai visitar praias que precisam que comprem o ingresso. Já compra pela internet, porque você não precisa se preocupar com isso. Mas caso você esqueça, pode comprar também durante o passeio Ilha Tour, eles passam no ponto de compra. Mas, dica, já compra com antecedência, que é muito melhor pra você. Não enfrenta fila, não gasta tempo e não atrasa o passeio de ninguém. Pra pegar a água assim, bem cristalina, é recomendado você ir no mês de agosto, setembro ou outubro. Principalmente em setembro, a água costuma ficar bem cristalina. E já anota essa informação. A Praia da Conceição é um ótimo lugar pra você ver aquele pôr do sol lindíssimo. Depois da praia, a gente deu uma passadinha no mercado. E como eu sei que vocês adoram ver os preços, já vou logo mostrando. Como você pôde perceber, os preços de comida são bem caros por aqui. Por isso, quem quer economizar, geralmente já traz na mala alguns lanches. Pra você ter ideia, o galão de água de 5 litros custa 22 reais. E já se liga, tem muitos lugares que dão desconto se o pagamento for no dinheiro. Na ilha tem vários mercadinhos, mas muitas pessoas recomendaram o barracão. O preço é um pouquinho melhor mesmo, principalmente pra bebida alcoólica. E pra essa noite, escolhemos o restaurante Chica da Silva, que é bem famosinho aqui na ilha. E dizem que a comida é bem gostosa. Pedimos uma moquequinha de peixe. Hum! Bom dia, meus amores! Oficialmente começando o nosso primeiro dia completo em Noronha. Já estamos aqui tomando café da manhã. Nós estamos hospedados na pousada Toca da Garoupa. E o café da manhã aqui é super completo. E ainda tem tapioca feita na hora, ovos mexidos feitos na hora e queijo coalho fritinho na hora. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês também o nosso quarto. E agora vamos fazer o Ilha Tur, que é um passeio em que você conhece praticamente a ilha toda. Então a dica é você fazer esse passeio nos primeiros dias da viagem. Por quê? Você tem uma visão geral da ilha e depois, nos próximos dias, você volta nas praias que você mais gostou. Todos os nossos passeios aqui a gente tá fazendo com a Viajar Noronha. Eles que organizaram toda a nossa viagem. Desde o hotel até todos os passeios que a gente vai mostrar aqui ao longo do vídeo pra vocês. E meus seguidores, consegui cupom de desconto pra vocês. É só falar que viu aqui no Trip Partiu que você automaticamente ganha desconto. Vou deixar o contato deles na descrição do vídeo, viu? E o guia dá uma passadinha rápida no local onde aluga máscara de snorkel, nadadeira e colete. Caso você não tenha, pode alugar. E a primeira praia que nós vamos conhecer hoje é a Praia do Sancho, que já foi eleita a mais bonita do mundo várias vezes. E vale lembrar que a Praia do Sancho fica dentro do Parque Nacional. Então pra entrar, precisa mostrar o ingresso. A Praia do Sancho hoje é o único local que existe horário de subida e horário de descida. Então é sempre de 50 em 50 minutos. O horário de subida e descida começou exatamente agora. Tá descendo, vai até as 10h20. De 10h30 começa o outro horário de subida. Esses aqui são os horários de subida e descida. Já tira o print pra não esquecer. Tá vendo aquela praia lá embaixo? É lá que vamos chegar. E nem te conto como. Olha só essa escadinha. É por ela que nós temos acesso à Praia do Sancho. Algumas pessoas no Instagram me perguntaram se é possível descer com criança. Tudo é possível, né gente? Olha aí um rapaz descendo. Mas não é uma tarefa fácil. Mas quando você chega na praia, você percebe que todo esforço vale a pena. E agora vamos fazer snorkel e o Guia vai com a gente até lá no meio do mar pra gente ver a vida marinha. Sinceramente, a máscara de snorkel e a nadadeira são indispensáveis. Já o colete, você consegue se virar sem ele se você sabe nadar bem. Pra você ter noção da cristalinidade da água, aí o Guia está a mais ou menos 10, 12 metros de profundidade. Realmente a água é muito cristalina. Você consegue ver até o fundo com muita nitidez. Depois é hora de voltar pelo mesmo lugar que nós viemos. Aquelas escadinhas. Depois seguimos para a próxima atração do roteiro. Existem algumas paradas que são apenas contemplativas. E agora já é a parada do almoço. Vamos almoçar. Aqui na parada tem uma piscina. Enquanto a gente espera o nosso prato, estamos aqui curtindo uma piscininha. E pra vocês terem uma noção de preço. O prato pra duas pessoas está a 190, 200 reais. Vocês vão descer aqui, aonde aqui vai ter três praias. Praia do Bode, Quixabinha e Cacimba do Padre. Agora viemos no mirante da Cacimba do Padre. Gente, que coisa mais linda. Sério. Eu morro dois e quatro, pertinho. Parece que você está vivendo um sonho. É muito lindo. De verdade. Depois demos uma paradinha no porto pra ver a vida marinha. Novamente, snorkel, pé de pato e colete caso você queira. O guia acompanha o grupo o tempo todo. Mas cada um nada por si. Nós fomos nadando até o navio naufragado. Como teríamos que nadar bastante, minha mãe e algumas pessoas do grupo preferiram ficar na areia esperando. É importante saber o seu limite pra não ficar muito cansado. Depois o guia faz algumas paradas com a gente pra explicar um pouco da história de Fernando de Noronha. Então a gente para na ponta do Air France. Depois a gente para numa igrejinha. Vê o alagado dos tubarões. E posteriormente a gente vem no Museu dos Tubarões. Tira essa foto maravilhosa que eu vou deixar na tela pra vocês. E depois seguimos pra Praia das Caieiras. O que você está fazendo, mãe? Estamos agora no Mirante do Boldró pra ver o pôr do sol. Só que está muito encoberto. Estou soprando pras nuvens deixar o sol aparecer. Será que eu consigo? E foi assim que terminou o nosso passeio. À noite demos uma saidinha. Olha como a Vila dos Remédios fica animada. E pra quem quer opções econômicas em Noronha, bem no cenzinho da Vila, tem várias barraquinhas vendendo cachorro-quente, pastel, espetinho. Ó, e se você quer um rolê animado pra fazer aqui na ilha, já anota a dica. Sexta e sábado tem forró no Bar do Cachorro. E hoje acordamos bem cedinho porque vamos ver o Nascer do Sol na Canoa Havaiana. Tem vários horários, mas escolhemos Nascer do Sol porque dizem ser o horário mais especial. Dizem que é um espetáculo. Então vai valer a pena. Acordamos por volta de 4 horas da manhã porque 4 e meia eles já buscam na porta da pousada pra levar pro passeio. Nossa, e é um fugido de leão direitinho, muito forte. E ele dá uma paradinha de 10 minutinhos pra quem quiser entrar na água. Lindo, né mãe? Lindo. Parabéns. E já anota a dica, a probabilidade de você ver golfinhos nesse passeio pela manhã é muito grande. E depois já fomos direto pra pousada tomar aquele café reforçado. E já com a barriguinha cheia, voltamos pra Praia do Porto. Agora vamos fazer snorkel no naufrágio. E aí é bom você tá todo equipado, né? Com snorkel, pé de pato, colete. Lembra que ontem minha mãe não foi até o naufrágio porque achou que seria muito cansativo? A Viajar Noronha arrumou a solução pra gente. Um guia que vai puxando uma cordinha com a boia. Ou seja, você é praticamente rebocado no mar. Não faz nenhum esforço e vê toda a vida marinha. É lindo demais. Essa é uma ótima opção pra quem não sabe nadar ou simplesmente não quer fazer esforço. Porque esse barco foi explodido. Então uma pessoa fez todo o caminho, colocou bomba pra explodir o navio que tava aqui obstruindo, no caso, a região do Porto. Por isso que não é o único lugar como um simples navio afundado. A gente tem vários pedacinhos do navio espalhados e a nave central do navio que a gente vai encontrar um pouco mais à frente. E o guia é muito importante. Eu, por exemplo, não teria coragem de ir até o naufrágio. Então o guia pra mim foi ótimo. Ele, na verdade, nada por ele e pela gente, né? Porque ele tem um preparo físico maravilhoso enquanto a gente tá aqui, ó. Só vendo a paisagem, vendo o que tem dentro do mar. Então, assim, valeu muito a pena. Sem contar a confiança que ele passa com a gente o tempo todo. Sem contar a confiança. Às vezes entra água na máscara e ele fala assim, Ah, gente, calma aí, vou ajudar vocês. Então, assim, dá aquele help necessário. E aqui, na Praia do Porto, se você tiver snorkel, inclusive, gente, que é uma dica do fundo do coração. Se você for contar todos os aluguéis de máscara de snorkel, pé de pato, você compra o seu e ainda lucra, tá? Porque o aluguel aqui não é barato e você utiliza praticamente em todos os passeios. Até mesmo aqui na praia. E nem eu ia falar pra vocês, a gente tá aqui na Praia do Porto e a gente vai continuar aqui. No comecinho, aqui no rasinho, já dá pra ver muita vida marinha. Então, como a gente tem o nosso próprio snorkel, vai continuar aqui. Fazendo aqui o snorkel, usando o pé de pato. Então, recomendo bastante que vocês comprem e tragam pra ilha. Até porque depois vocês podem utilizar em outras viagens. Dica boa, né, mãe? Muito boa. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Deixa o like. O like é importante. Deixa o like, deixa aquele comentário maneiro. E compartilha com quem, mãe? Todos os seus amigos. Todos os seus amigos. Pra mim, pra não. Agora vamos, que eu quero ver um tubarão. E por falar em tubarão, olha só quem a gente viu no rasinho. Já aviso pra vocês que a Praia do Porto é maravilhosa pra ver vida marinha. Nela é possível você ver tartarugas, tubarões, peixes, tudo no rasinho. E agora vamos, que eu quero ver no rasinho. E agora vamos, que eu quero ver no rasinho. Gente, a coisa mais linda é muita tartaruga no rasinho. Sério. Você perde a conta da quantidade de tartarugas. Logo na entrada da Praia do Porto tem dois restaurantes que tem PF a 40 reais. Tem outras opções mais caras também. Mas o PF é o mais em ponto. Nós escolhemos o PF de peixe. Tá muito bom. E pegamos um suquinho também. Do lado da Praia do Porto tem a Praia do Portinho, que é uma praia com várias pedras. Nem sei se o pessoal costuma entrar aqui, porque não vê ninguém dentro da água. E a gente tá vendo vários tubarões. E pertinho tem a Capela de São Pedro. Nós já viemos aqui no Ilha Tour, mas resolvemos voltar pra tirar algumas fotos. E do lado da Capela tem o Alagado dos Tubarões, que em maré alta você consegue ver vários tubarões nadando aqui. Depois fomos andando por aproximadamente uns 20, 25 minutos até chegar ao Forte de Nossa Senhora dos Remédios. Olha lá. Aquela ali é a Praia do Porto de onde a gente saiu, pra vocês entenderem a lonjura, tá? Mas vale a pena, aqui é super bonito. Dá pra você chegar, fazer uma parte de ônibus e fazer uma parte menor a pé, se você não gosta tanto de caminhar. Se você gosta de caminhar, a ilha não é tão grande. Dá pra você conhecer muita coisa a pé. Além do ônibus, você também pode chamar um táxi. Outra opção é alugar um buggy ou uma moto. Esse é o preço da gasolina na ilha atualmente. E já se liga na dica, o Forte é um local super bonito, principalmente no pôr do sol. E agora pra repôs a energia, eu estou tomando um açaizinho. E hoje o dia de passeio foi maravilhoso, mas muito intenso, né? Chegamos aqui um pouco cansadas. Hoje, inclusive, achamos que íamos pro samba, porque todo domingo tem samba no Muzenza. Inclusive, fica aí a dica pra vocês. Dizem que é muito legal, mas hoje sem condições de ir. Mas os baladeiros do plantão com certeza vão gostar dessa dica. E a gente também tá tentando, todos os dias, mostrar opções variadas. Opções mais refinadas e, consequentemente, mais caras. E opções mais econômicas também. Hoje estamos em uma opção econômica no Noronha Hot Lanches. Aqui tem pratos de massa bem servidos por 40 reais. A gente veio até pensando nesse prato de massa. Só que eu tô tão cansada que eu falei assim, ah, eu quero uma opção mais leve. E aqui tem tapioca por 23. Então eu escolhi tapioca e minha mãe escolheu um hambúrguer de 23 reais também. Precinho camarada. E no meio das nossas diárias em Fernando de Noronha, decidimos trocar de pousada pra mostrar outra opção pra vocês também. Agora estamos na pousada solar das Andorinhas. Depois eu vou colocar pra vocês os prós e contras de cada uma das pousadas, viu? Mas agora mostrar o quarto aqui pra vocês e o nosso café da manhã. E uma boa dica pra vocês é que na subidinha da escada da praia do cachorro tem uma ducha de água maravilhosa que abre um galho, né mãe? Muito bom, gente. Refrescante. E uma coisa pra vocês já virem sabendo. Porque muitas vezes, por Noronha ser caro, as pessoas acham que aqui é luxo, é glamour. E na realidade não é bem assim, tá? Deixa o salto alto em casa, deixa aquele calçado maravilhoso novo em casa. Porque aqui você não vai usar. O chão é todo de pedra e o que não é de pedra é de terra que choveu vira lama. Sabe como que é? Então é bem pé no chão, bem roots mesmo. E prepara, viu? Porque o que tem de beleza em Noronha tem de ladeira. E já está no caminho mesmo. Vale a pena dar uma passadinha na igreja Nossa Senhora dos Remédios. Que foi construída em 1737. E agora vamos almoçar bem aqui no centinho da Vila dos Remédios, na Mãezinha. No restaurante da Mãezinha tem buffet self-service por 100 reais o quilo. Também tem prato executivo por 50 reais. E vale a pena provar o pudim de leite daqui. É uma delícia. Depois pegamos um táxi e fomos pra Praia do Porto. Aqui é onde começa o passeio Entardecer VIP. E o passeio começa por volta de 2 horas da tarde. A primeira atividade que a gente faz é o plano a sub. Que é nada mais do que uma prancha que você segura. E você caminhando toda a vida marinha. Pra isso é obrigatório que você tenha snorkel. Tenha boa lume. E essa é a visão que você tem dentro do mar. A água é muito cristalina. Então é possível ver vários animais. Olha a minha mãe toda emocionada. Porque viu dois tubarões. Você viu os dois? Dois? E as duas a mais. Você viu o tubarão? Não tinha tubarão. Viu? Conta aqui. Você viu o tubarão? Eu vi o tubarão. 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 Agora bora admirar essa paisagem maravilhosa. Com direito a convidados especiais. Olha aí os golfinhos. Na Praia da Conceição tem uma paradinha para banho. E você pode pular do segundo andar da embarcação. E aí? Você pularia? E nesse passeio ainda tem peixe na churrasqueira, incluso frutas. A bebida é paga a parte. Se você quiser beber alguma coisa, você pode comprar aqui. Ou já trazer da sua pousada, de um mercado, enfim. E o passeio vai até depois do pôr do sol. Na hora de ir embora, você pode ir de táxi ou esperar o ônibus, como a maior parte da galera fez. E um outro ponto bem animado da ilha é a Praça Flamboyante. Ao entorno aqui tem vários restaurantes bem animados, com música ao vivo. Nossa gente, uma vibe super gostosinha. E nós paramos pra comer em uma creperia. O crepe do sabor do dia custa 40 reais. E agora estamos tomando um sorvetinho da gelateria Paradiso. É carinho? É carinho, mas é bem gostoso. Vale a pena. E hoje acordamos, pegamos o ônibus. O ponto é bem em frente à pousada que a gente está agora. E no ônibus está precisando usar máscara. Então se liga nisso, porque aqui na ilha não precisa... Uh, nossa senhora, quase que eu caio. Aqui na ilha não precisa. Só que dentro do ônibus ainda está precisando usar máscara. E aí o ônibus deixa numa parada próxima à Praia do Bode, que é a praia que a gente vai hoje. Tão bonito quanto dizem e muito mais. É estonteante a beleza. Algo inacreditável. E se liga na dica, na Praia do Bode você pode tirar aquela foto maravilhosa com o Morro dos Irmãos no fundo. E da Praia do Bode, pra você chegar na Praia da Cacimba do Padre, é só você atravessar essas pedras. Só toma cuidado que pra atravessar essas pedras tem que estar maré baixa. E no finalzinho da Praia da Cacimba do Padre tem uma subida pra ver o mirante. Esse mirante a gente já foi, é tão espetacular, gente, que merece voltar. Então a gente tá voltando no mirante. E aqui nessa mesma escada que sobe para o mirante tem um caminho pra ir pra Baía dos Porcos. Esse caminho pra ir pra Baía dos Porcos por terra é o mais fácil, mas atualmente tá fechado. Dizem que em breve, ainda esse mês, deve abrir. Mas como tá fechado na nossa visita, nós tivemos que ir a Nado. E aí, gente, é lindo demais. Se tiver fechado ainda na sua visita, vá a Nado, vá de qualquer jeito, que a Baía dos Porcos é uma das praias mais lindas daqui. E foi na Baía dos Porcos que eu vivi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Encontramos um cardume de sardinhas. Muito peixe! Gente, um cardume imenso de peixes, assim, algo que eu nunca vi na vida. Pra onde eu olhasse tinha peixe. Parecia que eu estava vivendo num filme. E da Cacimba do Padre, o ideal é você voltar pela Praia do Bode mesmo, que nem a gente fez no começo do dia. Só que a maré já estava muito alta e não dava pra passar. Então a gente teve que subir toda uma retona da Cacimba do Padre até chegar ao ponto do ônibus. E o ônibus aqui, pra vocês já ficarem cientes, são apenas dois ônibus que rodam. E quando um quebra, que é o caso que tá acontecendo agora, só fica um ônibus rodando. Então o ônibus acaba passando de hora em hora. Se a gente soubesse disso antes, a gente tinha até pegado o táxi. Mas não tem problema não, o ônibus deixa bem no centrinho da Vila dos Remédios. Já compramos uma paleta. Foi até um preço bom, viu? R$6,00 cada uma. E estamos indo em direção ao pôr do sol, que dizem ser o mais bonito da ilha, da Praia da Conceição. Novamente estaremos lá. E estamos escutando essa musiquinha? É do Bar do Meio, um dos bares mais famosos daqui. Todo mundo quer ver o pôr do sol daqui, dizem que é bem carinho esse Bar do Meio. Mas nós queríamos até ir pra mostrar o cardápio pra vocês, mostrar as opções, ver se é bom de verdade. Só que não tem vaga, minha gente. Porque as mesas, que são livres, preenchem muito cedo. Então fica até a dica. Quem quiser gastar bastante cidinho aqui no Bar do Meio, reserve com antecedência ou chegue cedo. Como eu disse, infelizmente não conseguimos vaga pra assistir ao pôr do sol de dentro do Bar do Meio. Mas dei um jeitinho de conseguir o cardápio e filmar pra vocês, pra terem uma noção de preço. À noite pegamos um táxi e fomos para o Projeto Tamar. Tem palestra todos os dias e as palestras são gratuitas. São palestras de conscientização. É bem legal. A nossa temporada reprodutiva vai de dezembro a junho. Então, durante esse período, nós estamos todos os dias na Praia do Leão, que é a nossa principal área de risolva. Dando o Leão, flagrando as fêmeas que sobrem para o sofá e protegendo seus filhos e fazendo estudos de pesquisa, né? E hoje a noite viemos no Cacimba Bistrô. Assim que eu falei no Instagram que nós viríamos pra Noronha pedir dicas. E muitas pessoas recomendaram esse restaurante. Falaram que é muito bom. Então, viemos conferir. Vou mostrar pra vocês os nossos pratos, os valores. Mas já dando uma noção, um panorama. Pratos individuais na média de cento e poucos reais. Pratos pra duas pessoas na base de duzentos e pouco. E esses são os preços das bebidas aqui. E hoje é dia de fazer o circuito das piscinas naturais. Preparem-se pra ver as piscinas naturais mais lindas de Fernando de Noronha. Esse passeio, assim como todos os outros, foram feitos com a Viajar Noronha. Que vocês têm cupom de desconto. Só dizer que viu aqui no trip e partiu, viu? E aí, nesse passeio, é ideal que esteja a maré baixa. Mas fica tranquilo que o guia te passa tudo isso. Você não precisa se preocupar, não precisa pesquisar nada. Que eles vêm e só te passam o horário pra você estar aqui. Estamos agora nas piscinas do Morro de Fora. O caminho é meio tortuoso. Sim, mas vale muito a pena. A água é muito cristalina. Azuzinha. Sensacional. Tem a piscina pequena e tem a grande, que eu já vou mostrar pra vocês. Dá pra fazer, mas não é um trajeto fácil. É realmente bom estar com o guia, porque ele vai dando aquela mãozinha, naquele pedaço que você tem dificuldade, vai falando qual pedra pisar. E a nossa próxima parada é na Lasca da Velha. E a última parada do circuito das piscinas naturais é no Buraco do Galego, que é o ponto de mais fácil acesso no circuito, mas também o mais concorrido. já se prepara pras filas. E se você quiser, pode pular dali de cima. E aí, é bom? E aí, é bom? Será que eu tô todo cagado? Maravilhoso e imperdível, gente. Muito lindo. Dá uma olhada nas fotos que a gente postou no Instagram desse passeio. Sério, vocês vão ficar chocados. E se você não segue a gente no Instagram, aproveita pra seguir, né? Arroba Trip Partiu. É isso aí. E esse restaurante do Jacaré é bem famoso aqui. Dizem que o preço é bom, comida gostosa. Custa R$48,00 e você pode comer à vontade. Ou R$35,00 se você levar quentinha. Só que a comida acaba bem cedo. A gente veio aqui querendo comer. Uma hora da tarde já acabou. Mas não tem problema, não. Arrumamos outra opção econômica. Uma quentinha de R$30,00. Uma dica boa pra quem vem pra Noronha são as marmitas. Tem vários lugares que entregam marmita. Aí você pode pedir na sua pousada. Tem lugares que entregam até na praia. E agora à tarde vamos fazer a trilha do piquinho. Pra ver um visual 360 no pôr do sol. Claro que vamos fazer com guia. Porque já dizem que o trajeto é dificuldade intermediária. Aqui de cima a gente tem uma visão lindíssima de toda a ilha. E pra ficar ainda melhor o guia tira fotos maravilhosas. E por último paramos no mirante pra assistir o pôr do sol. Com o Morro Dois Irmãos no fundo. Lindo, né mãe? Maravilhoso. Visual de milhões. E uma boa dica pra esse passeio é trazer repelente. Porque vai escurecendo. Vai enchendo de mosquitinho. E na hora de ir embora paramos na estrada, fizemos sinal e pegamos uma carona. Isso é super comum aqui em Fernando de Noronha. E sabe pra onde que nós fomos? Pro aniversário de Fernando de Noronha. Já anota aí. Todo 10 de agosto tem festa na ilha. Nós assistimos praticamente um show privativo do Diogo Nogueira e do Mumuzinho. E o melhor, de graça. Mas não pode ser. Eu moro, eu moro aonde? Moro. E já será. Se eu querer nesse trem. E uma outra dica legal é que nas noites de lua cheia você consegue ver a lua nascendo no Museu dos Tubarões. Nosso último dia, pra terminar com o Chave de Ouro, viemos na praia mais bonita da ilha. Essa é aquela praia que tem horário pra subir e descer. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? E pra chegar até a praia tem que descer primeiro essa escadinha. Depois passar no meio das rochas e descer mais uma escadinha. Quem tem medo de altura ou tem claustrofobia vai sentir um pouco de incômodo aqui. Pra quem não quer descer a escada, uma opção é pegar um barco pra ir até a Praia do Sancho. Lembrando que o barco não para na areia. E já te aviso pra não ficar com medo se ver essa placa de aviso de tubarão. Tem várias praias por aqui. A Praia do Sancho, por ficar dentro do Parque Nacional, não tem estrutura nenhuma. Então não tem ninguém vendendo nem água aqui. Água, lanche, tudo isso você tem que trazer se você quiser passar o dia nessa praia. Porque o que tem aqui é só areia e mar. Tô pra dizer que eu nunca vi nada igual. A gente acabou de sair do Caribe, de Cancun. E Fernando de Noronha bota Cancun no chinelo e... Tchá, 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 tchá. Por que não? É lindo, mas é lindo demais, gente. É um dos lugares mais perfeitos que eu já visitei. Isso aqui foi desenhado, esculpido por Deus. E uma coisa muito legal aqui de Fernando de Noronha é que você se sente muito seguro. Com certeza. Nossa, você deixa suas coisas, volta, elas estão no mesmíssimo lugar. Você se sente seguro também de andar nas ruas à noite. É muito, muito, muito tranquilo. E aqui na Praia do Sancho também não pega internet. Aqui na Praia do Sancho e em vários pontos da ilha. Na verdade, a ilha como um todo, a internet é bem fraca. E dizem que quando chove é pior ainda. Até o Wi-Fi da pousada não é muito forte. Isso é pra vocês já virem, sabendo que vão ter que ficar, assim, quase desconectados. Dá pra mandar mensagem, mas não conta com muita coisa não, tá? Porque a internet é fraquinha e é oscilante. Tchau, tchau, Praia do Sancho. Hora de ir embora. O que eu te recomendo? A partir de 8 horas já abre aqui. Então vem bem cedinho, porque depois tem fila pra descer e a fila não é pequena, viu? Quando nós chegamos, nem tinha fila pra descer. E olha como está agora, uma fila imensa. E agora viemos almoçar no restaurante da Edilma, que fica bem no centrinho da Vila dos Remédios. Vou mostrar o cardápio pra vocês. E depois do almoço, já fomos direto pro aeroporto. E deixando pra vocês avisado que 20% do avião é selecionado pra fazer o teste de Covid. Num estudo que eles fazem, tipo, de quantas pessoas que estão sendo contaminadas na ilha. A minha mãe foi escolhida, então ela já tá aqui dentro desse container fazendo o teste dela. A boa notícia é que o teste é gratuito. Se durante a viagem você não comprou nada, pode deixar que no aeroporto tá vendendo chaveiro, imã, camiseta, boné. E antes de terminar esse vídeo, queria passar algumas informações aqui pra vocês que são super importantes. 1. O fuso horário de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é uma hora a mais do que o horário de Brasília. Então, se 10 horas no horário de Brasília, em Fernando de Noronha 11 horas. Então, não esquece de ajeitar os relógios. O celular, geralmente, vai automático. Outra coisa, é sobre os passeios. Algumas trilhas, você vai escutar falar que tem que agendar com a SMBio. Trilhas que ficam dentro do parque. Nós não fizemos nenhuma dessas trilhas. Então, pros nossos passeios, não precisou nada disso. Não agendamos nada com a SMBio. Foi direto com a Viajar Noronha, que foi a nossa agência em Fernando de Noronha. Mas sem passar no SMBio. Caso você tenha que agendar alguma dessas trilhas, você queira fazer alguma dessas trilhas mais roots dentro do parque, você precisa. E a indicação é que você faça essa reserva logo no primeiro dia, esse agendamento. Porque as vagas são limitadas. Mergulho com cilindro. Também me perguntaram muito. Ah, Ju, você não fez o mergulho com cilindro? Por quê, gente? Porque a água estava muito cristalina. E assim, a gente conseguia ver onde o pessoal no porto estava mergulhando de cilindro. A gente conseguia ver a mesma imagem que ele, sabe? Só que eles mais embaixo e a gente mais em cima. A gente viu o tubarão, viu o tartaruga, viu a raia. Então, a gente não sentiu essa necessidade de fazer o mergulho com cilindro. Outra coisa que me perguntaram bastante também. Sobre os prós e contras de cada uma das pousadas. Eu falei até no começo do vídeo que eu ia falar. Então, vamos lá. A pousada Toca da Garoupa, que foi a primeira que a gente ficou. O ponto positivo, café da manhã. Era um café maravilhoso, com muitas opções. O ponto negativo. Para chegar na pousada, tinham dois caminhos. O mais curto, para chegar no centrinho da Vila dos Remédios, ele era uma ladeira com pedras soltas, que durante a noite não tinha iluminação. Então, ficava um pouco inviável. Tinha que ir pelo caminho mais longo. Uns 15 minutinhos andando desse caminho mais longo. Para chegar no centrinho da Vila dos Remédios. A segunda pousada que a gente ficou, o Solar das Andorinhas. Ponto positivo. A localização. Saiu da pousada, já tem tudo na porta. Mercadinho, ponto de táxi, restaurantes. Então, isso é muito bom, porque fica muito prático. O ponto de ônibus também é na porta. Então, assim... Tudo muito prático ali. Ponto negativo, que por ser tudo na porta, o burburinho também acontece ali à noite. Quem tem dificuldade de dormir com barulho, não é indicado. Porque você escuta tudo que tá acontecendo na rua. É isso, gente. Tentei mostrar ao máximo, Noronha, pra vocês. As várias opções, pra todos os gostos e bolsos. Noronha é aquele passeio que vai ficar na memória pra sempre. Coisas que a gente só viu lá. Mas, realmente, é pra ver natureza. Não vai esperando luxo, glamour. Porque o luxo e o glamour lá são os animais que a gente vai ver. É o mar cristalino. Isso que é o luxo lá. Espero que vocês tenham gostado muito, assim como eu. Se você gostou, não esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa sua curtida e compartilha pra todos seus amigos. Um beijo e até a próxima. E aí, partiu?